A noite acabou, também sei eu que fugir sem você Mas eu não vou agora, eu vou ser assim, como não sei se eu não vou Só nos passaram a ver Não, Zezé, pode forçar Valeu, Catão! Não, Zezé, pode forçar Não, Zezé, pode forçar Não, Zezé, pode forçar Amém Não, Zezé